Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Dimensão da Luta, eu sou Reuel Mareli e vou aqui gravar mais um vídeo de treino de capoeira com o protocolo Hit Tabata. Bora lá? Esse é o canal Dimensão da Luta, bem-vindos ao Tabata. Vamos lá em 5, 4, 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! O meu pai morreu no tronco, no chicote do feitor, o meu irmão não tem a orelha, o que o feitor arrancou, na mente trago tristeza e no corpo muita dor. 3, 2, 1, parou! Descanso! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, parou! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Round 4 Round 4 3, 2, 1, parou! 3, 2, 1, vai! Round 5 Meio do caminho 3, 2, 1, parou! 3, 2, 1, vai! 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 Último round! Força! Bora lá! 5, 4, 3, 2, 1, vai! E é isso aí galera! Esse foi mais um treino! Espero que vocês tenham gostado! Curte nosso canal! Compartilha! Se inscreva! Que assim você vai ajudar a trazer mais e mais pessoas pra cá! O canal vai crescer! E assim a gente pode entregar conteúdos de maior qualidade e relevantes pra você! Beleza? Obrigado pela paciência, audiência e valeu!